Tá tudo correta, tô no meu celular vriba Prr prr, eu falo o que é isso? Nega chegando Prr prr prr, nego, nego, nego Prr prr prr, tô no meu celular vriba Prr prr, nego, nego, nego Prr prr prr, tô no meu celular vriba Prr prr, nego, nego, nego Prr prr prr, tô no meu celular vriba O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo guaiapa